Oi meninas, tudo bom? Meu nome é Julia e hoje eu vim fazer um tutorial de maquiagem para o dia a dia. É uma maquiagem super simples, não tem muita coisa para explicar, é só um compo que eu vou assim, dá para você ir para escola, para trabalho, para qualquer lugar mesmo, é um côncavo marrom, um blush super básico, super básico, super simples, super nada assim principalmente, e uma boca com gosso, em color praticamente, só com uns brilhinhos assim, então é super simples essa maquiagem, eu espero que vocês gostem de coração, comentem, se inscrevam no meu canal, comentem no blog também, sigam o meu blog, vai estar aqui no box de informações, já pode ser que esteja aqui na tela, por algum lugar, e é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês gostem do vídeo, na verdade, porque vocês ainda não viram, enfim, que enrolação. É isso meninas, espero que vocês gostem, tchau. Oi meninas, então vamos começar o tutorial, eu vou começar com essa paleta aqui, da Niki, eu acho que assim que eu não sei, eu não tenho certeza, e desculpa eu estar olhando para lá, é porque lá está o espelho, então é melhor eu ficar me vendo e tal. Eu vou começar com essa sombra aqui, que ela é quase do tom da minha pele, só vou usar ela para dar uma multiplicada na minha pálpebra. Aí eu vou vir com essa aqui, se não me engano é do aroma da terra, é eu acho que é isso mesmo, só está apagadinho aqui, estava aqui o nome dela. Aí eu vou passar ela no comecinho aqui da minha pálpebra, com o mesmo pincel, se você quiser, você também pode usar um pincel de esponjinha, aquele aplicador que vem na revista 12, etc. Então, vamos ficar... Muito cuidado para eu derrubar nada aqui. Pronto. Pronto. Eu vou aplicar ela depositando, assim, não vou espalhar com batidinho, vou aplicar isso. Assim. Tá? Aí, deixa eu aplicar no outro olho, né, porque não dá para... Assim. É, dá um brilhinho bem leve, não sei se vai dar para vocês verem na câmera, porque na verdade é o meu celular, então ele não é tão bom assim, mas dá para quebrar o cara. Então... Vou pegar o outro marrom que não está aqui, está lá dentro da caixa, Então, se eu pegar ele gravando, vai ficar muito barulho, então eu já volto, tá? Ui, voltei. É... Então, é esse marrom aqui. Ele caiu do... Do... Negocinho que ele veio. Do Duo. E... Aí eu uso ele assim mesmo. Então... Porque eu amo essa cor, então eu não ia botar fora, e também ela está bem boa. Não tinha por que botar fora. Então, eu vou vir com o pincel assim. Ou você também pode vir com o pincel champradinho. Assim. Eu vou vir com o pincel champrado, tá, gente? Que dá praticamente o mesmo resultado. Só que esse aqui ele vai marcar, só que ele já ia marcar e esfumar o côncavo. Então, esse aqui eu vou marcar e depois eu vou esfumar com outro pincel. Então... Eu vou esfumar. Assim, pra deixar... Vou tirar um pouquinho aqui. Pra deixar bem suave o côncavo, tá? Vou aplicar um coletivo ali, porque... Fiz uma coisa que eu não devia ter feito. Na verdade, eu vou aplicar um... Uma sombra em pó. Que eu, às vezes, uso como primer. Porque ela funciona bem como primer. E, na verdade, eu acho que ela é um primer. Quer ver, ó? Primer base. Não sei se vocês vão achar aí. Primer base, tá escrito. Então, eu acho que o primer e a base, ou a base, assim, né? É, são essas duas aqui. Do cantinho. Não sei. Pode ser, pode não ser. Então, gente, o côncavo tá bem leve. Se você quiser, você pode ir acrescentando mais sombra. Até ficar do seu gosto. Então, eu vou fazer o outro olho, que eu não fiz com vocês. E eu já volto. Pra não acabar o tempo do celular, tá? Já volto. Tá, então... Já fiz os dois olhos. E ficou super básico. Não tá nem aparecendo pra vocês. Como ficou? Então, eu acho que pode tocar um pouquinho mais esse olho aqui. Ah, eu usei também... Eu peguei esse roxo aqui. Que ele é meio rivenho. Olha só. Ele é super lindo. E eu também usei no côncavo. Então, o olho é a coisa mais simples do mundo. Agora eu vou vir com a máscara. E eu vou usar Colossal da Moniburlin. Tá bom. Se você gosta de cílios maiores, você põe mágica. E eu vou arrumar sobrancelha, né? Que eu tô achando. O pincel que eu uso pra mostrar. Então, eu vou arrumar com esse aqui mesmo. Tá? Que são dois. E agora eu vou passar o blush. Ah, meninas. Eu não preparei a pele. Nem no vídeo, nem fora do vídeo. Porque eu tô com muita espinha. Muita pipoca pelo rosto. Então, tô tentando evitar não passar tanta coisa. Principalmente aqui na testa e no queixo. Tá vendo? Eu tenho bastante. Aqui na testa até tá mais aliviado. Porque antes tava bastante mesmo. Então, eu tô tentando não passar tanto produto de maquiagem. Tanto maquiagem nessas áreas. Então, eu não vou preparar a pele. Só vou passar o blush. E faço o olho, assim. Então, eu vou agora procurar o blush. Que eu nunca deixo nada aqui. Vocês estão notando isso, né? Então. Tá, eu vou procurar e já volto. Bom, meninas. Achei o blush. E eu vim passar com vocês. Eu quebrei meu blush. Como vocês podem ver. Não foi agora, nem hoje. Faz um tempão. Acho que foi o ano passado. Mas. Então, eu faço assim. Ah, tá. Ele é o vinho rosado. Não vai focar essa coisa hoje. Tem que comprar uma câmera. Porque eu tô. Travando com meu celular. Se vocês não sabem, então. Mas acho que eu já postei no blog. Sobre isso, então. Vou aplicar. Só vou assim, dar um toque. Mesmo. E pronto. Agora eu vou passar o gloss. Que, na verdade, é uma... Também bem pouquinha coisa. Senhor amado. Tudo... Tudo some nessa minha... Essa minha penteadeira. Tudo some. É uma incrível. Uma incrível. Ataxei. Ataxei. Oxi. Então, é... O gloss que eu vou usar. É esse aqui. Da gola trend. É o... Plum... 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 Acho que é isso. Plum Pad Pink. Plum Pad Pink. Não sei se é assim que eu pronuncia. Ele tem aroma e ele arde a boca. Ixi. Aí. Voltei. É... Então, meninas. É isso. E eu só vou iluminar a sombra da Celia. Que agora eu tô vendo que eu não iluminei. Então, eu vou usar essa sombra aqui. Da gola trend. Desse duo aqui. Ele é bem velho. Acho que ele até já saiu de linha. Acho que não tem mais pra vender. Mesmo assim. Acho que eu... Comprei ele. 2009. É? Faz bastante tempo. Mas ele ainda tá na validade. 2013. E... Então, meninas. Essa maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Me perdoem pelos erros. Se... Eu errei. Claro que eu errei. Primeiro vídeo. Então, todo mundo erra no primeiro vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. De verdade. De verdade. Desse vídeo de... De... Da maquiagem. Que é super simples também. Pro dia a dia mesmo. E depois... Agora eu vou bater umas fotos. Pra vocês poderem ver melhor. Então... Resultado. Espero que vocês tenham gostado. De novo. É... Se inscrevam no meu canal. Que é aqui em cima. Não. Não é pra botar nos ossinhos. É aqui em cima. Não sei bem onde é. Comentem. Aqui embaixo. Dá joinha também. Por aqui. Embaixo. É... Comentem no YouTube. No YouTube. No YouTube. No YouTube. No blog. É... Deixa eu ver o que mais. Ah, siga o meu blog também. Vai estar no box de informações. Aqui embaixo. Ou vai estar... Vou botar aqui. Pode ser que eu tenha ido no vácuo agora. Pode ser que eu tenha botado um por aqui. Mas eu ainda não sei mexer muito. Assim, nas edições do YouTube. Então... É isso. Espero que vocês tenham gostado. De novo. É... Não tenho mais nada pra dizer. É isso. Tchau.